A Glaze Hoffman resolveu ir para cima de uns bolsonaristas que tentaram agredir ela no Rio de Janeiro e eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, refletindo para além desse episódio o clima de conflito, de tensão que existe no Brasil e que é uma coisa realmente muito negativa e que a gente tem que começar, tentar caminhar na direção do diálogo, da discordância, obviamente, sim mas não partir para a agressão e ela mostrou coragem, mas enfim, é uma situação muito negativa essa violência eu sou um democrata radical que defende a vitória pelo debate, embora o Brasil esteja vivendo uma situação infelizmente muito conflituosa e muito tensa se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes pois bem, os bolsonaristas ensandecidos também se dirigiram, além de contra a Glaise Hoffman o ex-senador Lindenberg Farias e tentaram usar cadeiras e objetos para atingir quem tentava defendê-los Glaise Hoffman, presidenta do PT, foi atacada por um bolsonarista quando deixava o hotel com sua filha de 14 anos sim, ela estava com a filha de 14 anos no Rio de Janeiro em post acompanhado de vídeo postado em seu perfil do Facebook, Glaise conta que sofreu ameaças físicas e ouviu ofensas e palavrões já conhecemos esse tipo de comportamento que é padrão dos seguidores da extrema direita não aceito o insulto desse pessoal que tem na violência seu principal argumento eu diria que é muito comum entre boa parte dos seguidores mas eu já conheci, conheço pessoas que votaram no Bolsonaro e que são pessoas educadas e tal muito equivocadas, fizeram a leitura muito equivocada de Bolsonaro eu lamento o voto delas, eu lamento, enfim mas nem todos são tão violentos, agora muitos são muitos são então infelizmente esse episódio não me surpreende Glaise ainda registrou que se tratava de uma provocação armada previamente hoje as milícias digitais de Bolsonaro estão mais uma vez espalhando nas redes versões falsas que as imagens desmentem veja o vídeo postado por uma deputada de Brasília em seu Twitter que reproduz abaixo o tipo de agitore fascista característica dessa gente covarde como eu digo sempre, no final do comentário fixado tem as fontes e lá na fonte vocês podem clicar e ver o vídeo os bolsonaristas em San Francisco também se dirigiram, como eu já disse contra o ex-senador Lindeberg Farias e segundo Glaise tentaram usar cadeiras e objetos para atingir quem os defendia o tumulto foi contido pelos funcionários do hotel que eu tenho que parabenizar os funcionários do hotel pela coragem também de enfrentar esses bolsonaristas porque é uma situação que talvez muitas pessoas tivessem medo e eles mostraram, enfim, coragem aí diz eu sou da paz e política para mim é confronto de ideias não físico como pretendem eles escreveu a presidenta do Partido dos Trabalhadores e eu que sou uma pessoa que tem muitas divergências com Glaise Hoffman eu concordo muito com essa frase dela eu também sou da paz e também a política tem que ser o confronto das ideias e não o confronto físico então, nesse aspecto nós estamos em pleno acordo e aí ela termina dizendo vamos tomar as medidas que sempre tomamos nesses casos na esfera policial e judicial processá-los e exigir indenizações como tenham feito e obtido resultados o que também é correto esse tipo de atitude não pode passar em colume não pode passar sem ser confrontada tanto do ponto de vista policial quanto do ponto de vista jurídico é uma situação que realmente precisa ser enfrentada mas esse episódio me faz pensar sobre uma questão muito maior que é a questão do confronto que existe na nossa sociedade e das pessoas que estão tendo dificuldade de dialogar quando você vai falar de política os bolsonaristas são muito agressivos e parte da esquerda talvez como uma resposta talvez também pelo próprio clima também está respondendo assim e isso tornou a nossa convivência muito, muito difícil e eu vejo um sintoma principalmente nos bolsonaristas se vocês conversarem com eles vocês percebem isso que parte do motivo dessa radicalização ela está relacionada a justamente a ojeriza dessas pessoas a mídia tradicional a partir do momento que elas repudiaram a Globo e os meios tradicionais de comunicação foi São Paulo, jornais Estadão, Estadão até um jornal de direita mas enfim eles passaram a repudiar esses meios de comunicação a Veja que também é uma revista tradicionalmente de direita embora agora esteja sob uma direção que a gente talvez coloque um pouco em dúvida mas enfim essas pessoas passaram a receber todas as informações de grupos de WhatsApp de extrema direita fonte de muito fake news canais no YouTube de extrema direita e sites de disseminação de ideias de extrema direita na internet isso produziu um efeito de cada vez uma radicalização e um sectarismo cada vez maior entre os bolsonaristas e talvez isso esteja acontecendo em parte com parte do setor progressista que consome apenas conteúdo progressista mas eu sou uma pessoa aqui no YouTube vocês que me conhecem sabem que não defendo essa violência não defendo que a gente ofenda ou faça agressão contra aqueles que votaram em Bolsonaro pelo contrário que a gente busque o diálogo com aquelas pessoas que estejam abertas ao diálogo claro que não são todos e que a gente tente utilizar de argumentos porque se esse pessoal muitos deles votavam no PT no passado muitos deles votaram no PT e muitos deles votaram no PDT em outros partidos do campo progressista e agora passaram por o bolsonarismo tem um percentual deles que fez isso isso significa que eles podem que alguns deles são permeáveis a argumentos são permeáveis a evidências mas muitos não são e não são em parte porque estão sendo doutrinados por Olavo de Carvalho e seus aceclas então quem está sendo doutrinado por esse pessoal não a partir do momento que você é doutrinado por alguém que não trabalha com a razão que trabalha com a ilusão que trabalha com um pensamento anticientífico lógica circular que é o caso do Olavo de Carvalho e dos seus aceclas que são muitos eu não vou ficar aqui citando todos você não está lidando mais no parâmetro da racionalidade então realmente nesse caso não vale a pena e quando você encontra pessoas que você vê claramente que estão reproduzindo simplesmente as ideias de outras pessoas de forma absolutamente sectária e violenta nesses casos eu não sugiro o diálogo eu sugiro o afastamento e você tem que deixar as pessoas verem pela alta do dólar pelo despreparo se é que vão ver ou seja tem que tem que infelizmente ser a tragédia do governo que vai educar não somos não somos nós em relação a esse grupo de pessoas que estão tão doutrinados assim se alguns desses tiverem doutrinados mas tiverem vontade de conhecer argumentos contrários aí vocês podem apresentar o meu canal vocês podem apresentar outros canais que talvez façam esse tipo de trabalho mas é é difícil mas existe um contingente bolsonarista que não é assim tem pessoas que escutam tem pessoas que votaram com raiva mas que também não gostam de muitas coisas do Bolsonaro então essas pessoas podem ser movidas mas nós não podemos nós temos que nos defender nós não podemos admitir o que aconteceu com a Gleisi Hoffman nós não podemos admitir esse comportamento das milícias nós não podemos admitir nada disso mas ao mesmo tempo nós não devemos fomentar uma atitude de violência ao mesmo tempo que a gente se defende que a gente ataca e critica duramente aqueles que realizam a violência nós mesmos nós não podemos incorrer no erro que nós criticamos né e é difícil eu reconheço que a tentação é a tentação inclusive pra mim eu sou eu sou sangue quente também se me provocar eu reajo e eu reconheço que fazer o que eu estou propondo não é fácil exige um esforço exige uma reflexão exige exige que a gente tenha uma certa disciplina de olhar pra uma situação e buscar os argumentos melhores e quando perceber que o argumento não vai servir a gente simplesmente não não engajar as pessoas né porque certas pessoas infelizmente só vão aprender se aprenderem pelo exemplo trágico do que o governo Bolsonaro está fazendo com o Brasil não desmontando o estado de bem-estar social pouco que a gente tem tornando o Brasil completamente despreparado pra poder enfrentar uma epidemia como é o caso do coronavírus levando a alta do dólar fuga de capitais desindustrialização do Brasil nós mantendo um sistema tributário regressivo e injusto e aprofundando isso a proposta de reforma tributária pode inclusive aprofundar a injustiça tributária que existe no Brasil ou seja isso é que vai ter que ser educativo se um dia for você tem que trazer isso e usar as redes sociais usar a divulgação no youtube em outras redes essa tem que ser a nossa estratégia eu lamento muito que isso esteja que esse nível de violência esteja chegando a políticos como Lindenberg Farias Glaze Hoffman e outros e lamento muito também o episódio envolvendo o Cid Gomes lá no no Ceará que eu acho que ele se excedeu mas diante do que estava acontecendo eu também tenho uma parte de mim que também entende né mas acha que a gente tem que ir por um outro caminho tem que chamar a guarda nacional tem que chamar os PMs e a polícia que não estão envolvidos com a milícia para intermediar isso tem que enfim tem que usar um outro tipo de estratégia e não partir para o confronto armado nós não podemos descambar para uma guerra civil não só uma ditadura ameaça o Brasil mas eu acho que conflitos entre civis é uma coisa que ameaça e que a gente tem que lutar contra nós temos que lutar pela paz eu sei que usar a palavra lutar parece contraditório mas a luta não necessariamente envolve violência e tem uma fala muito boa do Steve Biko na África do Sul numa situação de apartheid que diz justamente isso que você pode ter o confronto duro estar em conflito sem necessariamente querer destruir o outro e Biko tem esse grande exemplo eu sugiro que a gente e Mandela quando saiu da cadeia quis pacificar foi uma pessoa que sofreu o que ele sofreu e estendeu uma mão generosa então eu acho que são esses exemplos que a gente tem que cultivar eu sei que é difícil e não estou dizendo que eu sou imune a ficar de cabeça quente não porque vocês sabem que eu fico mas eu quero dizer para vocês que eu torço para que a gente cultive essas dimensões mais honradas e melhores da nossa atividade política mesmo que às vezes seja muito difícil um abração e até o próximo vídeo gente tchau tchau tchau